Hoje é um diazinho de chuva, a gente veio fazer uma patinação no shopping. Tem aqueles gelos, sabe, que eles colocam no meio do shopping ali. Tá uma chuva em Florianópolis, então o shopping tá com muita gente. Vamos lá pra patinação. E o pior que a ideia de vir hoje foi minha, só que eu nunca vi, nunca vi esse shopping assim na minha vida. Como aqui vem muito uruguaio, argentino, paraguaio, aqui pra Floripa, hoje tá chovendo. Então acho que toda a população deles tá dentro do shopping. Cara, a série é muita gente. A gente contemplou pra conseguir vaga pra estacionar. E eu tô cogitando a ideia de ir embora e não ficar. Não, a gente vai ficar porque senão a gente acaba não fazendo isso nunca, né. Mas cara, muita gente, muita gente. Tô de cara. Decidimos ir embora, sério, muita gente. Cara, é tipo assim, tem mais gente falando espanhol do que português aqui. É muito, muito, muito gringo. O que é bom pros business, mas pro shopping, né. Mas pra gente esperar muita fila, gente, muita fila. Não fica chateado, filho. Acabamos decidindo por não ir hoje no gelo, tem muita gente. Dá pra ver pelo trânsito, vira um pouquinho ali o trânsito, ó. Tá tudo parado. Nunca vi, nunca vi o shopping assim em Floripa. Apesar de a gente saber que no verão aqui as coisas sempre ficam bem busy, assim, né. Sempre tem bastante gente aqui na ilha. Só que eu acho que o fato de tá chovendo hoje e o tempo ter dado essa fechada... Às vezes tá chovendo e o pessoal vai pra praia igual. Mas hoje, como tá chovendo e o tempo tá meio feio, a galera veio pro shopping. E aí tem mais um fator. Tem um cone ali no estacionamento de baixo. Eu não sei se ele tava fechado porque tava lotado já, ou se ele não tá funcionando. Eu não tenho certeza disso. Mas é muito... Cara, nunca vi tanta gente nesse shopping. A gente pensou num plano B aqui pra Dora ter o que fazer. A gente vai ali levar ela pra jogar aqueles joguinhos que, na verdade, tipo assim, cara... Deixa eu ajeitar o Mateu aqui. A gente tá ligado que esses joguinhos é, tipo, só pra visitar, viciar a pessoa ali... E tu gastar um troco, né, naquela maquininha ali. Mas como hoje tá um dia chuvoso e faz horas, que a Dora tá pedindo pra brincar naquilo ali... Hoje vai ser o dia dela. Ah, não acredito! Olha, parece que vai dar, hein? T infection! O que vai dar, hein? É, olha... O que vai dar, hein? O que vai dar abordo? Uma, uma... Uma! A laranja ali não tem demais, mas... O que vai aqui hoje? Vici, vici! Vici não tám nice, vem vici? A gente estava falando na outra câmera ali que acabou a bateria, mas o saldo foi realmente positivo, um bichinho que adora e um bichinho que se peteu, nós dois conquistamos a vitória, né filha? A gente estava falando na outra câmera, né filha? Saldo positivo, então terminamos o dia ali, nossa jogatina com um saldo de três bonequinhos, a Adora ganhou dois e eu ganhei um. Valeu a pena, né filha? Sim. Valeu a jogatina? Boa.